A chave enterrada, isso aí já é do tempo dos antigos então. Enterrada na areia. Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. A praia relativamente histórica, que é a Praia da Tapera, é uma palavra indígena, que significa ruínas, local antigo, abandonado. No início existia um povoado nessa região, os índios. Antes dos portugueses chegarem no local, eles já foram extintos por algum motivo. Depois foi habitado novamente, foi descoberto e aí ficou conhecido como Tapera. Porque existiam ruínas no local. Veja que é um local muito bonito, Ilha da Cobra. Vamos ver o que nós encontramos por aqui. O primeiro sinalzinho tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pessoal, olha ali, ó. Primeiro achado no local, uma moeda estrangeira, 10 pesos. Isso aí. Não é tão antigo, 2... 2012, algum turista que teve por aqui. Olha só. Bacana, começando bem aí. Sinal 20, aqui, ó. Hã? Tá aqui. Não sei o que é. Aqui, ó. É de embarcação. Ó. Uma peça. Tá na fundo. Dezoito e dezenove aqui, ó. Sinalzinho. Eu já acabei. Tem muita interferência aqui, ó. Tem fiação elétrica. Aí tem que trabalhar com a sensibilidade bem baixa. Mas esse aqui pegou fundo, ó. E é uma pulseira. Uma pulseira de cobre. Parece ser um modelinho antigo aí, ó. Isso aí, continuar. Bem rasinho, ó. Aí, ó. Uma pulseirinha. Ó, o sinal aqui foi... Aqui, ó. Nessa peça aqui, ó. Ó, o sinal aqui foi... Quer ir lá? Olha que top galera, tem pingente ó, olha que legal Tem uma cruz, uma letra M aqui ó E tem umas letras bem pequenininhas ali ó Vou tentar identificar depois Muito legal hein, show de bola Aí galera, olha o que eu tirei dali ó, tá aqui já ó Uma chave aí ó, amarraram a chave para não perder E acabaram perdendo aí ó Continuar Olha pessoal aqui ó Tem alguma coisa enrolada aqui ó, vamos descobrir o que que é Tá amarrado Bem enroladinho, tem um metal aqui dentro Isso curioso né Alguém Alguém guardou essa embalagem aqui E E é curioso Então vamos descobrir o que que tá enrolado aqui Tem algum metal Enrolado aqui Olha Ah, não é nada não Isso aqui é um isolador Térmico né Ou De repente é para remendo Alguém perdeu aí ó Para essa finalidade Reparar alguma Alguma canoa aí Continuar E aí E aí E aí e olha só aqui pessoal é um anel e olha só top aí de 2021 talvez banhada prata né mas é cobre e talvez zircônia né uma pedra bem grandona bonita olha só top top aí pessoal saiu um boneco aí ó inferiores e sem membros superiores isso é cabeça é pessoal bastante sinal nesse local eu não tô podendo usar profundidade a sensibilidade é muito alta porque tem uma interferência aqui então é tem que tô pegando superficial e na maioria dos casos às vezes pega fundo aqui consigo aumentar a sensibilidade e olha que eu achei aqui ó é é um botão ó e tem alguma coisinha escrita ali bem ali ó tem umas letrinhas e as letras bem difícil de eu vou tentar identificar aí parece ser um botãozinho modelinho mais antigo né bacana tô passando a detonar área aqui ó isso aqui acho que fica tá vendo a marca da água na pedra ali e fica acho que tipo um piscinão aqui mas aqui deu um sinal pessoal eu acho que é se não for uma panela alguma coisa de inox uma chapa aí olha só o 40 alta é que e que a e aqui ó e aí e aí ali pessoal com detector fiz uma sequência de buracos aqui ó e olha só mostrar tudo junto para vocês um preguinho quadrado isso aqui já é mais antiguinho né para embarcação primeiro é chumbado aqui nesse local outro material ou até alumínio não sei aí e aqui ó tá o boca de fogão encontramos uma panela ali aqui atrás aqui atrás e aqui é a boquinha do fogão sei continuar e o seu chegou aí na tapera lá é a não lá trabalhava lá não tinha nada não mas eu peguei sabe peguei uma faixa de bordado que ali não tinha pouca gente né depois foi aumentando né a história lá mais veio 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 aí foi a menor rua ou mas é que mas ali o lugar também tem muita gente é antiga né que as casas antigas né que o pessoal também de certo pediu alguma coisa que ali era ponto de peixe também é que aí barricona grande é enterrada na areia lá o arado virava plantar as plantas lá que lá é negócio de areia aí botava aquele panelão sabe então existe que ali é o índio que fazia não sei se era para fazer comida é uma panela grande uma panela lá tinha um cara que achou umas três mas de ferro não era de barro de barro de barro enterrada errada descauzido que derravam aí aí a chave o dedo posteava direitinho para não para não quebrar né e botava lá dentro do engenho no engenho no engenho a gente fazer farinha né aham é aquela aí roda botava lá no canto lá que não servia para servia para guardar farinha servia que as fosse aí a chave enterrado isso aí já é do tempo dos antigos então enterrada na na areia o arado ia virando né aí pegava aquela panelão aí eu parava o boi que o boi vira lá na frente e aqui eu peguei o arado meu uma coisa mais ou menos assim ó até ficar maluco barufa né aham estricava tudo para plantar as plantas bim feijão tudo lá nos costinhos também isso lá aham aí eu sei que achava meu mas teve homem lá na areia que achou umas três lá vamos fazer a panela adiante né a gente contar que era o exílio que fazia aí terminando encontramos no chão balofo né aí fomos ver era a urna vocês estavam preparando a terra para plantar plantar maracujá isso e como é que foi achado vai tava cavando né para cova de de furar o buraco para estaca a gente foi em torno de uns 70 80 centímetros de fundura era tava assim que a gente tava terminando a cova a gente encontrou ela mas de imediato vocês perceberam que se tratava de uma urna funerária não a princípio a gente pensava que era uma manilha né aí assim que tiramos que vendo que era a urna que encontramos os dentes encontramos chegamos ao resumo vou mostrar rapidamente os achadinhos observaram no vídeo o relato do morador ele presenciou a descoberta de pelo tamanho pela descrição seriam urnas funerárias não nós temos aqui esse brinquedo e mais aquele boneco sem cabeça que eu não sei onde eu coloquei certo nós temos aqui essa pulseirinha se juntar as letras nós vamos encontrar aqui o nome sofia mas tava um bom tempo lá porque isso aqui tava bem coberto por algas algumas chumbadas isso aqui provavelmente para utilizado algum tipo de remendo a peça de alumínio também peça de embarcação isso aqui é uma tarjeta de identificação é mais uma pecinha de de alumínio a chave e aqui nós temos uma ruela essa pecinha provavelmente de embarcação também uma moeda chilena provavelmente 10 pesos provavelmente algum turista que esteve por lá do chile e nós temos aqui essa pulseira se ela é muito antiga chegou a quebrar se der uma polida ela pega um brilho como se fosse ouro ela brilha muito e nós temos esse anelzinho aqui ó provavelmente um banhozinho de prato mas é uma bijuteria né porque aqui dá para ver que tem cor é de material dele é cobre nós temos aqui esse pingentinho da nossa senhora das graças olha só ele é bem antiguinho pelo jeito aqui atrás dele tem um parece uma cruz tá escrito em ele tem dois coraçãozinhos né também olha os detalhezinhos ali ó estava esquecendo esse botãozinho olha só bem interessante ou ele é colonial ou até mesmo militar essa parte interna do botão essa parte aqui onde tinha mais detalhes é devido ao tempo que ficou dentro da água acabou desmanchando ou soltando dá para ver ele que tem algumas informações né ele não dá para identificar o que tá escrito só algumas letras parece ser de londres pode ser também na inglaterra ou grã-betanha mas é um botão bem interessante aí ó bem antiguinho né então é isso aí muito obrigado a a todos que assistiram até o final ficaram com a gente valeu